Fala galera, bem-vindos ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo e hoje vamos aprender a como conectar aqui a Smart TV TCL na rede Wi-Fi. Então, bora lá? Então galera, é muito simples de estar fazendo a conexão aqui da Smart TV TCL na rede Wi-Fi, nós vamos se alivando aqui em cima no ícone da engrenagem, nas configurações. Nós vamos clicar nessa primeira opção, rede e internet. Aqui vai aparecer as redes disponíveis, aí nós vamos clicar para conectar na nossa rede. Vou clicar aqui, vai pedir no caso a senha, nós vamos estar colocando aqui a senha. Olha aqui galera, aí aqui está pedindo a senha, eu vou estar colocando aqui a senha para estar conectando. Aí nós clicamos aqui em avançar para conectar e olha aqui, vai estar conectando. E pronto, olha aqui galera, conectado. O nosso caso aqui já foi conectado a Smart TV TCL na rede Wi-Fi. Agora ela vai poder estar utilizando a internet, olha aqui. Vocês podem ver o status aqui da rede Wi-Fi conectado. Como vocês viram, é muito simples de estar conectando, no caso, a Smart TV TCL aqui na rede Wi-Fi. Se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem. Valeu!